já tem novidade aqui na rainha das noivas para nossa casa agora para esse outono e inverno e eu quero que vocês vejam a gente esses ededrons que chegaram maravilhosos a Outemburg eles são todos em fluxo, você não tem noção que é a maciez deles e eles vieram em duas apresentações nessa aqui que tem essa franjinha assim peludinha e nessa lisa, eles são tão fofinhos, tão fofinhos que vocês não imaginam para o inverno assim é maravilhoso e tem nessas três cores em todos os tamanhos claro que já é páscoa aqui na rainha das noivas e aqui na rainha das noivas a gente encontra tudo para casa a gente sabe disso não é? e até louça e eu vou mostrar para vocês uma louça linda para montar a mesa do domingo de páscoa antes de mostrar essa mesa aqui para vocês eu quero mostrar essa sugestão de lembrancinha para páscoa que são esses conjuntos de pano de prato com coelhinho, gente isso aqui é tão bonitinho a gente quer dar uma lembrança para alguém e isso é sempre bem vindo e eles são muito bonitinhos tem vários modelinhos, então dá para vir aqui escolher e não deixar ninguém sem presente e olhem o que é essa louça de linda e de delicada, olhem que amor, tem a louça, tem os bols, os panos de prato como vocês viram ali, esses aqui que eu mostrei são os três conjuntos, mas tem também esses aqui atualhados são muito bons, eu adoro o pano de prato atualhado e esse aqui da rainha tem uma qualidade assim excepcional e a rainha tem a louça, tem a toalha, tem os bols, tem as almofadas para a gente deixar a casa linda no domingo de páscoa e receber os nossos familiares, a rainha das noivas, lógico, como sempre, fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quentino Bocaiúva nós estamos esperando por você, porque aqui você consegue vestir a sua casa inteira tem desde a capa de almofada, olha aqui as almofadas de páscoa tem almofadas, tapetes, cortinas, além de toda aquela linha de cama, mesa e banho e aí